Eu vou voltar ao meu mundo real. Eu não estou inventando isso. Sério, vovô. Você não lembra? Você venceu o Vilgax com uma arma de super tecnologia. A arma? Ben, por que não me ajuda a armar a barraca? Temos poucos grampos. Devem estar no carro. Eu já volto. O casulo, eu sabia. O relógio deve estar bem. Não quer sair. Que droga. É o Omnitrix. Eu achei. Não, eu achei primeiro. É grande demais para você, seu pirralhinho. É a coisa mais poderosa do universo. Agora me dá. Só se pedir, por favor. Por favor. Por favorzinho. Por favorzinho. Isso não é justo. Como será que isso funciona? Toma cuidado, Gwen. Só um profissional treinado como eu pode controlar ele. Você, profissional? Você é uma foca treinada. Volta aqui! Eu estou pegando fogo. Mas eu não sinto. Porque você é o chama. Você controla o fogo. Vai... Eu não sei. Eu estou pegando fogo. Eu não me sustento. Você é o caro. Eu estou pegando fogo. Eu estou pegando fogo. Eu estou pegando fogo. Isso não é muito bom. Eu estou pegando fogo.